Vixi! Pode deixar que o pai chegou! Chegou! A novinha, a louvinha, tá pedindo, tá sentado! Elas bebem a gente, pá! Elas bebem a gente, pá! A novinha, a louvinha, tá pedindo, tá sentado! Senta, 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 senta! Gata Zorra! Sucesso, hein! Chegou! 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 Que hit é esse, meu filho? Estourou de novo! Ê, novinha, já pode passar o zap! Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade! Ê, novinha, já pode passar o zap! Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade! E o que tem pra hoje é festa ou tem bar! Elas bebem a gente, pá! Elas bebem a gente, pá! A novinha, a louvinha, tá pedindo, tá sentado! Elas bebem a gente, pá! Elas bebem a gente, pá! A novinha, a louvinha, tá pedindo, solta o palinho e gol! Ê, meu palinho e fala aí! Como é que é, como é que é, rapaziada? Diz aí, ó! Fim de semana, tô preparado! Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado! E o que tem pra hoje é festa ou tem bar! Elas bebem a gente, pá! Elas bebem a gente, pá! Aceita, 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 aceita! Senta com vontade, senta com vontade! Fecha o menino swing! Oi, 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 oi! Tome ele swing que elas gostam, vai! Que é que é isso? Deixa assim, ó! Então! Ê, novinha, já pode passar o zap! Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade! Ê, novinha, já pode passar o zap! Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade! E o que tem pra hoje é festa ou tem bar! Elas bebem a gente, pá! Elas bebem a gente, pá! A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar! Elas bebem a gente, pá! Elas bebem a gente, pá! A novinha tá louquinha, isso é chiclete! Senta, 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 senta! Grudou, grudou! Vai no chão, vai no chão, vai no chão! Senta, 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 senta! Respeita, o pai chegou E o que tem pra hoje é festa open bar Quem tá feliz, bota o copo pra cima, bota a garrafa pra cima